Oi, oi pessoal! Aqui é a Natasha Chanoski, dona do blog Novo Roteiro. E o vídeo de hoje é extremamente útil pra você que gostou de desenhar ou de escrever ou de fazer qualquer coisa, qualquer tipo de arte com mananquim. Essas canetas, às vezes, elas são super caras e elas acabam um tanto quanto rápido, dependendo da quantidade que você usa. E eu faço arquitetura, então eu acabo usando bastante esse tipo de caneta pra faculdade, pra fora da faculdade, pra tudo realmente. E é por isso que eu já vim dessa dica de como reabastecer a sua caneta não reabastecível. Então eu espero que vocês gostem, espero que seja útil e espero que vocês economizem muito com essa dica. Então vamos lá! Os materiais que você vai precisar são bem simples. Você vai precisar de uma alicate, eu tenho essa daqui. É de caneta manquim, obviamente. Eu recomendo muito a marca da Stendler porque é a que eu consigo tirar mesmo a ponta da melhor forma. Porque se vocês forem ver, a pontinha dela é inteira de metal. Já a da Unipin e da Micron não é assim. Se vocês forem ver, só essa pontinha aqui é de metal. Então não tem muito como manusear o alicate. Então eu recomendo mesmo que a partir de agora vocês comprem a da Stendler. Não estou sendo patrocinada nem nada. Mas é a mais fácil de tirar e de realmente dar certo. Você vai precisar de tinta pra caneta nanquim. A que eu tenho da marca da Tridente. A mulher lá da papelaria que me indicou. E também de uma seringa de injeção que você compra na farmácia normalmente. Então é basicamente isso. Hoje eu vou reabastecer essas três, que é a 02, a 08 e a 01. A minha 03 e a 005 estão boas, então eu não vou reabastecer. Eu reabasteci essas duas aqui semana passada, mas eu usei bastante elas pra fazer meu projeto. E eu percebi que já tá na hora de colocar mais tinta, porque eu não tinha colocado muito. Porque eu não sabia a capacidade, mas dá pra pôr bem mais do que eu tinha colocado. Então hoje eu vou tentar colocar mais. E a minha 08 quase não funciona mais. Ó, essa daqui é 0... não vai dar nem pra escrever 08. Vou escrever aqui do lado. 08 era essa daqui. Agora essa daqui é a 01. 01, ela até que tá boa, a minha 01. E a 02 que tá falhando bastante. Então bem que precisa de tinta. Aí depois eu vou escrever aqui pra vocês verem como ficou. Então é bem simples. A gente vai tirar a tampa dela. A 02 eu vou deixar nesse cantinho. Pegar o alicate. Colocar nessa parte aqui. Maiorzinha. E ir girando. Com muito cuidado, gente. Porque essas canetas são delicadas. Ó, o altimeio acontece isso. Por isso que você não pode perder a força ali. É bem na sensação mesmo. Assim que ela é por dentro. Aqui não dá pra ver nada, mas tem a esponjinha lá dentro. Então eu vou deixar aqui. Pra gente não perder qual é qual. Agora pra 08. Então, agora a gente tem que abrir a seringa. Ó, a tinta é assim. Aqui eu enchei quase 1ml. E eu vou, acho que distribuir em duas canetas isso daqui. Pra não ficar muito. Porque como eu falei, eu ainda não sei a capacidade delas. Vocês vão sentir quando ele encostar uma esponjinha. E daí é só começar a apertar. É. Essa é a capacidade dela. Tô com medo agora que essa comece a basar também. Eu deixei elas um pouquinho assim. Pra absorver bem a tinta. E agora vamos encapá-las. E deixá-las usáveis novamente. Gente, agora é só repetir. Eu vou começar pela 02 aqui. 01 tá aqui. 02 é essa daqui. Então a gente pega. Coloca normalmente. E vai com a alicate. Prendeu bem bonitinho. Só fechar e... Está pronta para novos usos. E agora vamos fazer o teste pra ver a diferença. A 01. 01 tava boa já. Mas dá pra ver que já tá mais forte. A 02. Olha isso, gente. É tipo muito gritante. Então realmente funciona. E agora é 08, né? A ponta dela tá meio ruim. É, talvez a minha 08 não dê mais para usar. Pessoal. Ou seja, vamos ter uma grande lição nesse vídeo aqui. Agora você vai precisar se preocupar só com a tinta e não com a ponta. Porque o que a gente faz é... Quando a caneta não tá mais pegando, a gente começa a apertar a ponta e estraga toda a ponta dela. Então, gente, quando a tinta estiver acabando, agora é só reabastecer. Não precisa apertar a ponta pra sair mais. E agora é só reabastecer. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.